Falando sério aqui, quantos de vocês já pararam, abandonaram o COD Warzone? Quantos de vocês não aguentam mais cair no lobby e só bater de cara com o tryhard, os psicopatas do jogo aí? A galera que não tem vida, passa 12 horas por dia, 14 horas jogando e você quando vai sentar ali, passa o dia trabalhando ou sei lá, não tem tempo pra jogar direto. Quando quer se divertir um pouquinho, você liga o seu videogame aí, o seu PC e conecta lá na conta da sua Baronet ou da Steam. Quando você entra no MW2, você na primeira partida já desliga e desiste. A segunda pergunta que eu quero fazer, como é possível que os pro players, que os caras que tinham que pegar só os mais brutais do game aí, conseguem jogar em lobbies que a gente olha e diz caramba, eu queria jogar nesse lobby aí. Lobby tranquilo, aquele negócio assim que ele anda pelo mapa todinho, não leva tiro e tal. Vocês tem noção do que eu tô falando aí? Eu já tenho dois vídeos no canal trocando ideia sobre isso, mas como tá chegando o MW3 aí e muita gente vai voltar a jogar, tá muita gente no hype aí, eu recomendo que vocês prestem atenção na dica que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo aqui. Você quer pegar lobbies mais fáceis? Você quer quebrar o SBMM? Se você não sabe o que é SBMM, eu vou falar rapidinho aqui pra vocês. É o algoritmo que o joguinho utiliza, que é pra emparelhar jogadores ali. Por exemplo, se numa partida você matou 10, 15, 20, na próxima partida você vai cair num servidor, num lobby, dos caras que são tryhard demais aí. E esse produto que eu vou trazer pra vocês aqui, eu não faria um vídeo se eu não estivesse utilizando os meus amigos que jogam comigo quando eu conecto lá pra jogar. E aí, já ligou? Já ligou? Então é o seguinte galera, eu tô trazendo pra vocês aqui o melhor VPN de todos os tempos. Pra ser sincero, eu tô utilizando esse VPN aproximadamente 3 meses. Ontem eu fui inventar de jogar sem ligar o VPN e meu amigo tá de prova lá. Eu disse a ele, não tem condições de a gente jogar sem ligar o VPN, infelizmente não. Por exemplo, já tem alguns dias que eu parei de jogar, por conta do correria, trabalho, meu filho nasceu. Então eu passei uns dias sem jogar. O jogar ontem, pessoal, é inacreditável os lobbies que o jogo coloca a gente. Eu não sou pro player, eu sou um cara que joga duas vezes por semana, três vezes por semana. Mas mesmo assim, utilizando o VPN que eu vou passar pra vocês aqui, eu consegui pegar 21 kills em uma partida, em outra partida 15, 16. Não são lobbies assim que você vai pegar, que são os caras deitados no chão, olhando pra lua, não. São jogadores que estão ali no seu nível, realmente. Você tem o risco de pegar alguns lobbies que são mais difíceis. Mas na grande maioria aí, você sabendo pesquisar, escolher a geofence correta, eu garanto a você. Você vai voltar a se divertir no Cold Warzone, você vai voltar a querer jogar e você vai voltar a pegar muitas kills. Então, pessoal, eu deixei a minha tela aqui, dividida assim. Quem tem toque tá preocupado aí, porque a tela ficou meio torta, mas é proposital. Eu vou apresentar pra vocês aqui o Botlobys VPN, que é o que eu tô utilizando aqui já tem uns três meses. Eu vou abrir aqui na tela pra mostrar pra vocês. E é esse danadinho desse programa aí que a gente tem que utilizar. E eu já utilizei ele no ano passado, gostei bastante dele também. Só que aí foi naquele período que trocaram, entrou o novo Warzone, né, o Warzone 2, tal, Caldeira, tal. E aí ele teve que atualizar tudo. E aí eu passei um tempo sem utilizar ele. Mas de uns tempos pra cá, eu já tinha parado de jogar, tava meio chateado com o jogo. Porque é cansativo, você entra no lobby, não mata ninguém, os caras 12, não sei o que, tal. Então, faça o teste, eu vou dizer a vocês, façam o teste. Pra vocês voltarem a se divertir, gostar de jogar, porque eu gosto muito do Code Ozone. Eu gosto muito, o que eu não gosto é de... Eu passo um mês sem jogar, quando eu caio no lobby, meu amigo, só tem psicopata jogando, só tem louco. Os caras traem hard demais dando a vida. E com esse danadinho aqui, desse Botlobys VPN, você vai, eu garanto você que você vai se divertir. Eu peguei 21 kills, imagina quem joga todo dia, quem tem ali duas, três, quatro horas por dia pra jogar, tal. E como é que funciona? Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Você vai entrar no site, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Você vai entrar no site, eu vou mostrar o site aqui pra vocês também. Mas antes, deixa eu mostrar como é que funciona aqui. Faz a sua assinatura, obviamente, a assinatura você tem lá, como fazer a assinatura mensal ou anual. Inclusive, eu já escolhi aqui pra vocês um código de desconto aí. Consegui lá, esperei bastante, conversei com o pessoal, expliquei que eu ia fazer um vídeo e tal. Se eles pudessem arranjar um código de desconto aí pra eu passar pra vocês, eles me deram um código de desconto. Vai estar na descrição do vídeo também, já já eu digo pra vocês. E aí, como é? Você liga, você clica lá pra abrir o seu programinha aqui do VPN. E ele vai aparecer assim, dessa forma. Do lado direito aqui, Geofence. E do lado esquerdo, VPN. Geofence é qual a região que você quer que o seu joguinho lá carregue você pra lá. Por exemplo, Argentina. O VPN aqui, o programa do VPN, ele vai servir pra dizer ao sistema que eu estou lá na Argentina. E de fato, isso acontece. Vai aparecer lá, a sua região, vai lá pra Argentina. Como assim? O que você tem que observar é justamente o ping. Dependendo do local que você estiver usando o VPN, o seu ping vai mudar. Esse VPN é muito completo. Essa aqui é a versão mais nova. Foi atualizada agora mês passado. Antigamente, antes disso, era outra versão. Essa aqui veio, assim, perfeita. Pra você ter uma noção. Você coloca aqui o mouse em cima, ele já diz aqui o ping que tá dando lá. Por exemplo, na Argentina, o ping médio é de 85ms. Então, nessa faixa aqui, pessoal, pode colocar pra jogar aqui, dá tranquilamente. Inclusive, o melhor servidor, dependendo do horário, obviamente, que eu mais gostei de jogar, é Geofence. Eu já vou passar a fita pra vocês aqui. Geofence na Argentina, VPN na Argentina. Então, você vem aqui no Geofence, por exemplo, coloca a Argentina, clica aqui. E clica aqui pra ligar. O meu já tá ligado, não vou mexer. Da mesma forma, vem no VPN, escolhe qual é a região. O VPN aqui já são as rotas que você vai querer escolher. Então, tem muitas, veja aí quantas rotas você tem. E da mesma forma aqui, veja quantos Geofence você tem, quantos países diferentes você tem. Então, você vem no VPN, da mesma forma eu escolhi a Argentina. E liga aqui pra funcionar o seu VPN direitinho. Depois disso, o que é que você faz? Primeiro você liga, abre o programa do VPN, escolhe sua Geofence, seu VPN, ativa aqui direitinho. E só em seguida você abre o seu jogo. Você abre o jogo primeiro, vai dar problema. Mas você tem que abrir o VPN, escolher a região que você quer jogar. Depois você abre o joguinho e mete bala. Aí, por exemplo, você pode vir aqui e escolher aqui no Brasil também. Pode ver que o ping é um pouquinho menor, 61. Então, assim, por que o meu ping aqui tá alto? Porque eu moro no Nordeste e aqui é longe dos servidores. Pra quem mora na parte do Sudeste aí, você vai ver que os pings já são mais baixos. E vocês estão mais próximos dos servidores. Eu testei aqui na Argentina. A maioria desses servidores dos Estados Unidos aqui dá pra jogar tranquilamente. Mas recomendo também que você teste, porque como eu tô dizendo, cada região do Brasil vai ter um ping diferente, vai ter uma resposta diferente. Então, assim, testem. Aqui nos Estados Unidos dá pra jogar. Eu fiz um, joguei um tempão aqui testando alguns. Mas eu gostei tanto da Argentina que eu parei de testar os outros. Argentina e Estados Unidos dá pra jogar tranquilo, mas a Argentina pra mim foi o melhor. Porque, sinceramente, tem uns lobbies que a gente pega que é pra rir. Você vai se divertir. É como eu disse, não são aqueles caras que vão ficar parados você metendo bala nele, não. São jogadores que estão ali começando também, ou que não tem tanto tempo pra jogar. Entra final de semana e tal. Façam o teste que vocês vão querer. Vocês não vão conseguir mais jogar sem o VPN. Eu não jogo mais sem VPN. Eu tinha perdido a graça do jogo. E hoje, eu só jogo se o VPN estiver habilitado. Então, o que é que acontece? Vem aqui no VPN. Podem testar sem medo. Argentina e Argentina. Que os manitos são gente boa pra jogar. Em seguida, você abre o seu joguinho aí. Se for na Battle.net, como é o meu caso, eu vou abrir a Battle.net. Se for na Steam, você abre. E já pode conectar no jogo, depois que habilitou lá o VPN. Outro detalhe que eu vou explicar pra vocês. Esse vídeo que eu tô fazendo agora é voltado pra computador, PC. Mas esse site de VPN, o Botlobs VPN, também tem VPN pra consoles. Eu vou acessar o site e vou mostrar pra vocês aqui como é que é isso aí. Então, aqui, vamos abrir o joguinho. Call of Duty, eu tô abrindo. Mas antes disso, deixa eu mostrar o site pra vocês. Então, pessoal. O site aqui é esse. Deixa eu diminuir minha câmera aqui pra ficar melhor pra vocês verem. O joguinho já tá abrindo ali. Então, o nosso site é esse aqui, botlobs.com. Você tem VPN de PC, Call of Duty, Apex, Fortnite, Overwatch e CS2. Então, veja que não é só o Code Orzone. Você tem vários jogos que têm compatibilidade com esse VPN. Sem sombra de dúvida, esse é o VPN mais completo do mercado, pessoal. E outra. Esse vídeo não é patrocinado. Esse vídeo não é pago. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô querendo dividir com vocês a experiência de voltar a ter alegria em jogar o Code. Voltar àqueles tempos de ouro do Orzone lá em Verdansk, quando a gente se divertia jogando. Console e VPN. Veja que ele também tem a mesma compatibilidade com os mesmos jogos pra console. Só que, obviamente, a configuração e instalação é diferente. E tem outras coisinhas mais que vai ter vídeo também no canal. Depois eu mostro pra vocês. Então, vocês vêm aqui, elegem qual jogo que vocês querem. Call of Duty. Clica aqui. E aí, eles vão abrir aqui os planos que vocês podem contratar. Eles passam algumas informações, tudo direitinho. E aqui tá, pessoal, os planos que vocês podem contratar. Você tem esse plano aqui. O preço aqui tá em Libra. Eu acho que eu posso mudar. Vou botar aqui em dólar. Assinatura mensal aqui em dólar. Tá saindo por 6,53 dólares. Você tem acesso a todas as configurações. Veja que não tem diferença de um plano mensal, um plano anual ou um plano semestral. E você tem acesso a tudo isso aqui. Você tem assessoria lá. Você manda e-mail. O pessoal lhe responde e tal. Eu fui super bem atendido quando eu fui pedir um código de desconto. Expliquei que eu queria fazer um vídeo. Que eu tava gostando de utilizar. Se eles não tinham interesse de me mandar um cupom de desconto. Um código pra eu passar pro pessoal que vai assistir meu vídeo. E aí o pessoal responde rápido. Dá total atenção, tudo. Gostei bastante. Vem aqui no plano anual. 46 dólares. Que pra mim eu acho que é o mais justo aqui. Você vai passar o ano todo usando o seu VPN. Vai pagar apenas 46 dólares. Sei que muita gente vai achar caro. Mas então eu recomendo que você teste em um mês logo. Pra ver se vai funcionar. Se você vai gostar ou não. Depois você assina aí. Sei lá. Anual ou mensal. Você vê o que é que fica melhor pra você. E outra coisa muito importante que eu tenho que deixar claro pra vocês. Porque eu tô fazendo esse vídeo agora. O MW3 está chegando. E esse VPN é compatível com o MW3. Eu já entrei em contato com o pessoal do suporte. E eles já me disseram. Ah, porque tá lançando um jogo novo e tal. Eles disseram. Não se preocupe. A gente já testou no beta. E está funcionando no beta também. Então o momento é esse. O jogo vai chegar aí. A galera tá muito hypada pra jogar o MW3. Então imagina quanto lobby gostosinho a gente não vai pegar. Já que o número de jogadores vai aumentar assim consideravelmente. É o momento de você querer se divertir. Querer se destacar também ali. Você que faz live e tal. Usar um VPNzinho pra você ter umas partidas mais tranquilas. E poder mostrar aí sua gameplay, né? Então você vem aqui. Escolhe o seu plano. Vamos supor aqui que eu vá no plano mensal pra fazer um teste. Obviamente que quem quer testar vai no plano mensal. Você faz seu cadastro lá. E aí ele vai abrir aqui. Você escolhe a forma de pagamento. E aqui você vai colocar o cupom de desconto. E qual é o cupom de desconto? Fácil, fácil. DR-DDGO. Conseguimos esse cupom de desconto aí pra vocês. Deixa eu tirar a minha cara do meio. E vocês colocam aqui embaixo o cupom de desconto DR-DDGO. Aplica o cupom de desconto. Vamos ver aí quanto é que tá de desconto que a gente conseguiu desconto pra vocês aí. Vamos ver quanto é que vai entrar de desconto. Então tá aí pessoal. Esse nosso cupom de desconto dá direito a 10% de desconto aí sobre o valor da sua assinatura. Até o limite de 10 dólares. Então nesse teste que a gente tá fazendo aqui com a assinatura mensal, você teria um desconto de 65 centavos de dólar. Se você fizer a assinatura anual aí, você já vai ter um desconto aí de 4 dólares e 68 centavos aí. Então o cuponzinho de desconto é exclusivo do nosso canal. O pessoal lá foi bem atencioso. Eu expliquei tudo direitinho. Eles mandaram esse cupom pra gente. Inclusive eu mesmo tô usando esse cupom de desconto quando eu vou renovar minha assinatura. Mas tá aí pessoal. O procedimento é esse. Você clica em checkout e vai lá escolher a forma de pagamento. E após o pagamento, você vai receber no seu e-mail a confirmação do pagamento, o link pra você fazer o download do VPN. E também vai receber a sua key, a sua chave de acesso pra você colocar lá no programa e acessar o VPN. E aí pra você verificar se de fato você tá conectado no VPN ou não, é simples. Você vem aqui nas configurações, clica em conta em rede, desce aqui até informações de rede. E tá aí pessoal, a gente tá conectado aqui em Castelar, Buenos Aires, Argentina. Então, quando você escolher lá o Geofence, escolher o seu VPN, a rota que você quer conectar no VPN, tem que ser os dois, você escolhe os dois. Você depois, antes de começar a sua partida, vem aqui, testa, verifica se sua conexão tá ok lá no local que você escolheu. Depois disso pessoal, só puxar sua partidinha normalmente, tá aqui, Ressurgência Trios. Podem ficar tranquilos que as partidas vão ter graça. Você vai voltar a gostar de jogar o seu código em Warzone. Principalmente agora que o 3 já tá chegando e faltou bem pouquinho dia, né? Talvez esse vídeo aqui vá ficar defasado, você já esteja jogando e eu dizendo, ó, vai chegar. Mas aqui eu tô postando esse vídeo antes do lançamento do MW3, poucos dias antes. E aí você vai voltar a jogar, ter vontade de jogar o código. E eu recomendo, vai ter tanta gente jogando agora o MW3. Faça o teste, teste 30 dias aí o VPN. Você vai se divertir pra caramba, vai pegar lobbies agradáveis de jogar. Outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui, dependendo do servidor que vocês escolherem, como eu disse. Seu ping vai ficar um pouquinho alto. Não se preocupem, porque o ping até 120, 130, dá pra você jogar tranquilamente. O input lag é praticamente inexistente. Agora, se você for pra lobbies de 160 pra cima, aí vai ficar praticamente impossível de jogar. Porque já o lag já é grande. O input lag também, você vai pegar uma arma, demora, tal. Dá um lagzinho, 60, é nítido. Agora, até 120 de latência, 120 milissegundos. Pode ir jogar sem medo aí. 130, pode jogar sem medo. E se vocês notarem, é muito pouca coisa. Não atrapalha a sua jogabilidade, sua gameplay. E vai valer a pena, porque assim, o nível dos jogadores, você vai... Na primeira partida que você for jogar, assim que você cair, você vai perceber a diferença do lobby. Usem o código DRDDGO. Apliquem lá, ganhem 10% de desconto. Testem 30 dias. Se você gostar, faz a assinatura lá anual, que sai muito mais barato, né? Sai a menos de 4 dólares por mês. Vale muito a pena aí pra você fazer. Principalmente porque eu, por exemplo, só jogo o código ozônio. Você não vai me ver aqui jogando outro jogo. Muito raramente eu jogo. Na mesma forma, se você só gosta de jogar quadro ozônio, faz a assinatura logo anual. Já deixa aí garantido aí pra vocês aí. Ou faz a semestral, ou faz a mensal. Vocês que sabem aí. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem aí do VPN. Que vocês voltem a se divertir jogando aí. Deixem nos comentários se você testou, se não testou. O que é que você achou aí. Se tem alguma dúvida, pra gente trocar uma ideia. Já peço a vocês aí também. Se inscrevam no canal. Deixa o like. Ative as notificações. Vocês podem ver nos vídeos aí da gente. Tem muito conteúdo de código ozônio. Eu vou continuar trazendo. O 3 está chegando aí. A gente vai continuar trazendo loadouts. Vai continuar trazendo glitz de XP. Vai continuar trazendo aí algumas dicas de configuração. Então é isso. Peço a vocês. Se inscreve. Deixa o like. Ative as notificações. E no mais é isso. Fiquem bem. Cheiro no coração. Falou. E no mais é isso.